Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Galera, que dia está sendo esse de hoje, meu? Hoje, dia 13 de janeiro de 2021, já começou, assim, bombando, né? Já trouxemos aqui no canal algumas informações a respeito, até mesmo, né? Do Returnal, que saiu hoje o primeiro trailer localizado em português, comentando mais sobre o combate, né? Quem ainda não viu, o linkzinho tá passando aqui, o cardzinho, ó. Só clicar lá e dar uma espiada. Galera, o que que tá acontecendo? A bomba agora, minutos depois, né? A bomba da vez se tornou o novo anúncio da Ubisoft, caras. Por incrível que pareça, não é sonho, viu, Kalil? Você tá acordado. Galera, sim, existe um novo jogo da... ou melhor, um novo jogo de mundo aberto do mundo, do universo, né? De Star Wars, sendo desenvolvido pela Ubisoft, pessoal. Na real, é verdade. Vamos dar uma olhada aqui, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu colocar aqui a notícia, né? A Ubisoft, ela oficializou, olha só, no Twitter. Estamos empolgados em anunciar que estamos trabalhando com a Lucasfilm, Lucas Games e tal, pra desenvolver uma nova aventura de Star Wars baseada em uma história e em um mundo aberto. Que a força esteja com você. Galera, é real, é oficial, é pra valer. A Massive, né, que é um estúdio da Ubisoft, está dando início ao desenvolvimento de um novo jogo, aí provavelmente em terceira pessoa, meu, que seja em terceira pessoa, né? De mundo aberto, caras. E nós vamos ver isso muito em breve. Obviamente, não há uma data, nem nada. Pelo que eu estava lendo nos sites, ainda estão contratando, né? Estão contratando pessoas pra trabalhar nisso, pra trabalhar nesse novo jogo e tal. E, com certeza, a gente pode ficar de olho aí nos próximos eventos, né? De games do ano. Que alguma coisa vai acabar surgindo, eles vão acabar mostrando. Eu tô muito empolgado, vou falar bem a real pra vocês. Tô muito feliz. É quase que sim, um sonho pra mim, porque, caras, eu sempre sonhei em um jogo, né, da franquia Star Wars em mundo aberto, né? A gente aqui do canal estamos bem acostumados com esse tipo de jogo. A gente gosta de explorar, de conhecer, de fuçar. E é quase que sabido já que, vindo da Ubisoft, a gente vai ter aí moldes parecidos, semelhantes, não sei, né? De Assassin's Creed, por exemplo. Pô, cara, um mundo aberto, cheio de coisarada pra fazer, easter eggs pra baixo e pra cima, várias regiões diferentes, muitos bosses diferentes também, pra gente poder experimentar. Habilidades pra baixo e pra cima, pra melhorar o nosso personagem. Caça a trajes, mano. Com certeza, vai ter traje pra caramba. E quem sabe, né, acaba se tornando aí uma nova franquia pra Ubisoft trabalhar também, né? Que não seja só um jogo. Eu vi que isso aí já deu comoção no pessoal, né? Alguns estão super eufóricos e felizes como eu. Outros estão bem preocupados. E eu os entendo, sim. Porque a gente tem visto, né, nos últimos jogos da Ubisoft, bastante problema, bugs e tal. E eu espero que até esse jogo sair, esteja tudo certo. A empresa, ela tenha aprendido muito a respeito disso. Outros comentaram que, pô, vai ser um mundo sem graça e tal. Mano, se você comparar Odyssey, realmente. Mas, mano, eles aprenderam muito. E a gente vê isso em Valhalla, que é uma delícia. Então, eu espero desse nível pra cima. Galera, é um vídeo bem rápido, né? Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. O que vocês pensam sobre isso. Eu penso que se a Ubisoft fizer certinho, mano, bonitinho. Do jeito que tem que ser. E sempre focando, né? Nos fãs assíduos. Que é, né? Essa é a meta, penso eu, né? Agradar os fãs de Star Wars. Cara, vai dar bom. Só eles fazerem do jeito que for. Agora, a gente tá vendo aí no fundo um gameplay, né? De Jedi Fallen Order. Jogo maravilhoso. Que surpreendeu muito em 2019. Se eu não me engano, né? Finalzinho. De 2019. E, pô, se eles fizerem bem, cara. Imagina um Jedi Fallen Order. De mundo aberto. Gigante. Com 60, 70, 100 horas de duração. Uma história bacana. Cara, eles podem explorar muito, mano. Eles podem explorar aí. Imagina. Explorar o Qui-Gon. Pô, adoraria ver o Qui-Gon. Imagina. Explorar. Imagina aquele game que foi cancelado do próprio Darth Mu. Imagina. Os caras trazem de volta. Um jogo da Ahsoka Kano. Velho, seria... Mano, Star Wars é absolutamente uma das franquias mais adoradas do mundo. E gigantes. Então, dá pra explorar o que eles quiserem. Ou fazer mesmo aí, né? Como fizeram com Jedi Fallen Order. Colocando um personagem novo. Caras, não sei. Eu tô muito ansioso. E qualquer novidade a respeito disso, é óbvio que eu vou estar trazendo pra vocês. Beleza? Pessoal, coloque aqui o comentário de vocês. Fale o que vocês acham a respeito. Qual é a sua opinião? Quais são os seus medos? Vamos trocar essa ideia. Que hoje, o mar tá pra peixe, mano. O dia tá pra quem gosta de game e Star Wars. Vamos lá. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!